Música Estamos hoje aqui na Sojipa, onde está acontecendo sendo o Top of Mind da revista Amanhã, que é o Oscar das Marcas. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Ari Bortolotto, que é diretor da Angelus. Mais uma vez, esse ano eu tinha encontrado a marca mais lembrada, preferida, e hoje aqui no Oscar das Marcas, que é o Top of Mind. Ari, a emoção de ser muito mais do que homenajado, muito mais do que receber esses prêmios todos que tu vem recebendo, a tua empresa vem recebendo, é o reconhecimento do cliente e da sociedade e do consumidor. Isso é o mais gratificante de tudo no nosso trabalho, é o reconhecimento de um trabalho feito a longo tempo e com a perseverança e a continuidade do bem servir. E com o tempo o reconhecimento vem, pode tardar um pouco mais, um pouco menos, mas ele chega, desde que se faça com seriedade, e é o que nós estamos comemorando. Podemos falar um pouquinho sobre o segredo desse sucesso todo aí? Porque sendo a marca mais lembrada, a marca preferida, recebendo o prêmio no Jornal do Comércio, recebendo o prêmio ADVB, prêmio Top of Mind hoje, que é um dos prêmios de maior credibilidade, que é o Oscar das Marcas, que é o Oscar dos Produtos. Podemos contar um pouco desse segredo durante esses anos, para levar essa performance? Na verdade, eu acho que o nosso trabalho, o sucesso do nosso trabalho se embasa em dois elementos fundamentais. Primeiro, nós trabalhamos com todas as classes sociais, não fizemos opção por um segmento de classe social. E o outro, nós perseveramos durante muito tempo no atendimento, na qualidade do atendimento, na dedicação à pessoa, na valorização do ser humano. E isso tem trazido um reconhecimento. É um grande questão ainda, né? Com certeza é o que dá retorno. Eu tenho, assim, escutado de algumas pessoas, né, que vêm, eu te entrevistando, e disse, olha, a Ângelos é impressionante. Desde a hora que a gente chegou, durante o que a gente precisou, e até depois, sempre as pessoas extremamente atenciosas. Qual é o segredo de manter essa atenção o tempo todo no cliente? Muita motivação, muito treinamento, e principalmente a nossa atividade, que é uma atividade que trabalha 24 horas, ininterrupta, sábado, domingo, feriado, dia de aniversário, dia de fim de ano, dia de Natal. O ser humano tem que estar motivado, ele tem que gostar do que faz, ele tem que ter amor ao que faz, ele tem que ter respeito com o ser humano, mesmo que ele esteja num dia contrariado, mas a pessoa que nos procura está no pior momento da vida e não... Quantos anos de empresa, né? Olha, eu em Porto Alegre tenho 40 anos, mas eu tenho mais de 50 anos de atividade no ramo. E o local hoje aqui, onde é que fica? É na Ascarpereira 225, na subida da lomba do cemitério. É quase esquina com a Florianópolis, né? E nós inauguramos agora, em dezembro, o Memorial Crematório Ângelos, é o mais moderno espaço de cerimoniais de develora. O que é um grande diferencial da prestação de serviços que você tem? Sem dúvida, sem dúvida, é o melhor que temos no Rio Grande do Sul. E um espaço feito assim, com muita dedicação, com muito foco no ser humano, procuramos fazer um ambiente agradável, apesar do momento... Para amenizar a dor. Para amenizar e para a pessoa se sentir acolhida. Realmente, o espírito é esse, que a pessoa, ao chegar lá, se sinta acolhida. Agradável, um espaço agradável. Temos recebido muitos e muitos elogios. Vou me recorrer, então, a uma frase do nosso hino, que eu queria dizer, que sirvam as façanhas da Ângelos, mais uma vez aqui, top of mine, que é o Oscar das Marcas de modelo... Parabéns pelo teu trabalho ali. Muito obrigado, obrigado a vocês também pela atenção e pelo prestígio. Nós somos os campeões, meus amigos. We are the champions, no time for losers.